O próximo ponto da pauta se refere à deliberação sobre o adreferendo adotado por mim a partir da 12ª reunião deliberativa da diretoria, realizada no dia 13 de junho de 2017. Como o processo já de prática, senhores, como ele é dado ciência ao colegiado da questão adreferendo, eu pergunto aos senhores se confirmam a decisão ou gostariam de colocar alguma situação? Nada? Diretor Paz? Aprovado, então confirmada a reunião por unanimidade. Queria colocar alguma coisa? Não? Por favor, senhora Ana Mota, o senhor aumenta os demais processos. Boa tarde a todos. O segundo item da pauta é o processo número 00058-511-732-2017-11. Interessado. Aerolis, Aeroagrícola Lisboa, LTDA-ME. Assunto. Renovação da autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade aeroagrícola. Diretor, relator, Ricardo Bezerra. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Trata-se de análise de pleito apresentada pela Sociedade Empresária AeroLis, Aeroagrícola Lisboa Limitada, EME, com vista à sua renovação operacional. A instrução processual está devidamente explicitada no parecer número 262-6-2017, da Gerência Técnica de Outorgas de Serviços Aéreos, da Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos, o qual adoto como parte integrante desse relatório, no que tange aos fatos ali noticiados, por considerar que contém as informações necessárias à formação da convicção da diretoria colegiada. É o breve relatório, senhores. Diretores, nada. Por favor, diretor, voto o senhor. Conforme preconiza o artigo 180 do Código Brasileiro de Aeronáutica, CBA, a exploração de serviços aéreos, em se tratando de serviços aéreos especializados, requer a expedição de competente autorização para operar. O procedimento para a obtenção da autorização para operar, por sua vez, foi regulamentado pela Resolução ANAC nº 377, de 15 de 3 de 2016, e pela Portaria nº 616-SAS, 16 de 3 de 2016. Nos termos da normatização acima referenciada, a autorização para operar será otorgada mediante a verificação das condições jurídicas e operacionais da empresa, bem como suas regularidades fiscal e previdenciária, as quais estão todas em condições regulares. Dessa feita, recebo os autos para julgamento pela competência atribuída pelo artigo 11, inciso 3º da Lei nº 11.182, de 2005, e ante a fundamentação ora apresentada, e tendo em vista os pareceres favoráveis das unidades técnicas dessa agência, voto favoravelmente a renovação da autorização operacional, por novo período de cinco anos, a Sociedade Empresária Aerolis, Aeroagrícola Lisboa Limitada, para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade aeroagrícola. É com meu voto, senhores. Diretor Juliano. Acompanho relator. Diretor Paes. Acompanho relator. Diretor Finalon. Também acompanho relator. Também acompanho, aprovado por unanimidade. Obrigado.